Pau d'Arco, gente Aqui no Pocantins Tô indo... Nossa, olha o tamanho disso, Jesus amado Acho que a gente vai ter que tirar mesmo o para-choque Eu vou tentar... Olha o tamanho disso, é uma cratera, Senhor Deixa eu ver devagar Meu Brasil do céu Ai, passou, graças a Deus Gente Fizeram uma lombada aqui, ó Nem é a necessidade, não Ele tá ali, olha Deixa eu mostrar ali A placa balsa Pipes Pipes Parada, fiscalização Gente, é um posto fiscal, ó Posto fiscal Aqui, deixa eu ver Aqui eu tô cantinho, gente E a gente vai pegar pra cá Nossa, pense Nunca imaginei que ia ter um posto fiscal bem aqui Ai, que legal Parece estrada de fazenda, não? Ah, ali é a balsa A gente já chegou Deixa eu mostrar aqui Olha que daorinha Olha que daorinha Chegamos Chegamos Chegou Chegou Amém. 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 Gente do céu. Pensei que não ia entrar não. Deixei meio atravessadinho. Acho que deve ser normal. Olha para a cargueira. Meio baixinho. Paguei na balsa aqui, gente. R$ 142,75. Gente, olha só. Atravessando aqui, olha. Olha isso. Olha minha testa. Já está com um bichinho de cor. Da hora. Legal esse barulhinho. Olha o príncipe lá atrás. Eu já estou com a cara aqui. Olha. Os bichinhos já me pegaram. Olha que gostoso isso. Olha. Legal, olha. Nossa experiência, gente. Experiência aqui. Agora indo para o outro lado. Agora só não sei dizer para vocês. Esse aqui é o Pará. Ou é o Tugatins ainda. Não sei dizer não, olha. Olha que gostoso. Nossa, a travessia é bem curtinha. Já está quase chegando ali do outro lado. lindo. Gente do céu. Olha esse aqui. Está cartadinho, né? Como é que vai? Será que não vai empinar essa balsa, não? Pensa no medo. Pensei que ia empinar o trem aqui. Aqui só está. Nossa, olha. Ele freou ali. Já mexe com a balsa todinha. Tem um monte de cargueiro lá. Foi. Ai, eu tenho que puxar para frente? Será? Meu Deus do céu. Carquei aqui, olha. O pé no freio. Pensa no medo. Pensei que ia empinar o trem aqui. Olha isso. Nossa senhora. Estou com medo, ó. Ai, agora é nós. Vou pôr a outra câmera ali. Ai, Senhor do céu. Por isso que nós estamos vazios, hein? Se eu tivesse carregado. Valeu, amigo. Valeu. Pensa no medinho da paquetinha, hein? Acho que não pega aqui embaixo, não, viu? Oi! Oi, galera. Tchau, oi. Ai, deu boa. Ai, quem tem medo é nós, hein? Você está doido. Oi. Gente, olha, já de cara. Eu estou vendo uma baita, uma valeta bem ali. Oi. Oi, Didi. É nóis. Ainda bem que vai dar para desviar, ó. Vamos passar beirão do trem aqui, ó. Nossa, o trem, o bagulho aqui é estreitinho só. Mas deu boa, graças a Deus. Posto fiscal, fronteiro. Deve... Aqui que é o Pará, ó. Passou o estado de Tocantins e o Pará. Valeu, hein, Midão. Ficou esperando nós. Ele está carregado. A gente está vazio. Mas é pouca experiência bem aqui, ó. Vamos brincar, né? Valeu. Oi. Aqui tem uma paletinha. Ai, meu Deus do céu. Deu boa. Oi. Olha aí, ó. Boa. Nem sei como consegui gravar aí para vocês verem. Tem aqui a fila. Olha, tem buguinho também. Da hora, ó. Diferente de todo. Bora. Positivo. Aí, ó. Já sabe o que nós vamos carregar. Valeu. Oi. Oi. Bem. É nóis. Junto e misturado aí, ó. A galera aí das frutinhas. Olha. Gente do céu. Adrenalina a mil, ó. Vou achar um vidro ali para vocês. Vai chover. Pelo tipo... Olha, meu Deus. E aqui na frente, olha, tem um cargueiro tombado. Olha lá, ó. Desceu o barranco, ó. E aqui na frente, olha, tem um cargueiro tombado. Desceu o barranco, ó. Desceu o barranco. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cheio do abacaxi. A galerinha ali já tá ali, ó, baldeando. Eles carregam um balaio, ó. A galerinha ali já tá com um radiador. E aí, ó. Olha quanto abacaxi no chão. Jesus. Oi. 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 Ó. Uhuuu. É nóis. Meu Deus do céu. Pensa o tamanho do buraco, gente. Ainda bem que não pegou. Olha o para-choque deles ali, ó. É que aqui tem uns buracão Deu boa Meu Deus Gente, olha esse buraco aqui Eu tô com medo do kickback Eu não posso nem abrir o vidro Ai, foi Graças a Deus, passou Ai, Senhor do céu Muito bem A princípio Foi, graças a Deus Aqui tá só o ouro Mas tem uns pedacinho ali que Deixa a gente nervosinha Você tá doido Mas olha só No final quase a gente pega Esse chuvão Pensa no H2O Aqui tá com força Meu Deus Jesus amado E agora eu não sei se a gente Tem que continuar Eu acho que se a gente ficar é pior Gente, eu cheguei já aqui Floresta do Araguaia É o palco do momento E chuva, gente Chuva, chuva, chuva Chuva que Deus manda Que olha Vocês não tem noção O tanto que choveu Mas tá bom, né? Tomara Deus Que dê tudo certo ali Que a gente consiga carregar Amanhã Eles falaram que a gente vai carregar Uma palha Um negócio assim Pra depois a gente fazer O nosso carregamento Sabe? No outro dia Sempre carrega um dia antes Essa palha aí Sabe? Mas enfim Graças a Deus Deu tudo certo Depois dessa baita Dessa chuva Que a gente pegou Porque eu achei que Sinceramente Eu achei que Eu não ia ficar Na metade do caminho É... Porque eu imaginei Que fosse igual o Santarém Quando me falaram Que era estrada de chão Sabe? Eu já fiquei meio assim Meu Deus Mas deu tudo certo, gente Vocês viram ali? Graças a Deus Que deu tudo certo Me apavorei um pouco Porque tem uns buracos Mais ou menos Na estrada Mas a gente conseguiu passar Chegamos aqui E amanhã É pra gente carregar Essa palha aí Pra gente Carregar as frutas Depois da manhã E tá? Mas eu vou reportando Tudinho aí pra vocês Como que vai ser aí Tá bom? Então não percam aí Nossos próximos capítulos Tá? Então é isso aí, gente Então que Deus abençoe a todos Muito obrigada aí Pela companhia E amanhã tem mais, hein? Não percam Beijo, beijo E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau